Música Neste domingo a capital Cuiabá registrou um novo recorde de calor para 2024 e a segunda maior temperatura dos últimos 113 anos de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do IMET. A máxima chegou a 44,1 graus, superando os 43,2 do dia 26 de setembro e perdendo só para os 44,2 graus do dia 29 de outubro de 2023. Lembrando que as medições começaram em 1911. Goiânia também bateu recorde do ano com 41 graus, mas a maior temperatura registrada no Brasil todo foi na cidade de Goiás, que fica em Goiás, onde os termômetros registraram 44,5 graus. Olha só. Vamos falar dessas temperaturas com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. A gente já está chegando aqui perto da máxima absoluta já registrada no Brasil, que se não me engano foi no norte de Minas, que ficou pouco abaixo dos 45 graus. Isso porque a primavera está só começando, já estamos batendo aí 44,1. Como é que faz, Arthur? Bem-vindo. É difícil, Priscila. Obrigado. Uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Onda de calor que vem predominando nas últimas semanas, mas que já tem data para terminar. Já tivemos esses recordes de temperatura, inclusive no telão, a gente vai ver mais alguns valores. Temos aí que tivemos o 44,5 graus em Goiás, em Goiânia. Lembrando que 45 é a temperatura que faz todo dia no deserto do Saara. Tivemos também cidades em Mato Grosso do Sul passando com máximas de 43 graus. A tendência é que nos próximos dias essa onda de calor já termine, porque a partir de amanhã já tem chuva. Inclusive, pedi aqui para colocar no mapa do PC Tempo, que temos aqui a situação. Então, uma segunda-feira quente em Goiás, com máximas de 41, e a partir de amanhã já tem chuva na região, com temporais a partir de quarta-feira já diminuindo a temperatura. Isso porque agora volta o período chuvoso, aquilo que a gente já vinha avisando, que a chuva de fato está retornando e vai ajudar a repor a umidade do solo. O produtor vai conseguir aí implementar a safra 24 e 25, e isso vale para Cuiabá também. Então, hoje pode ter aí 42 graus de máxima. A partir de terça-feira a chuva vai voltando, com temporais também a partir de quarta-feira, e a chuva também volta para Cuiabá mais de 150 milímetros nos próximos 30 dias. Ou seja, a chuva volta não só para essas cidades, mas também como um todo, como a gente pode ver aqui já para o centro-oeste para os próximos dias. É, a gente sabe que essa é a grande expectativa do nosso produtor rural, né? Esse avanço da umidade pelo interior do Brasil. E agora, para as outras regiões e para as próximas 24 horas, Arthur, o que a gente pode prever? Então, como a gente viu, a tendência dessa chuva ir avançando nos próximos dias no centro-oeste. Na região norte, os temporais continuam, principalmente no Acre, Rondônia, pode vir aí na forma de rajadas de vento mais intensas. O tempo fica mais firme no Pará e também na região do Tocantins. Na região sudeste, essa chuva que a gente vê em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, deve começar a partir de quarta-feira também, porque tem um sistema de baixa pressão atuando na região sul, que leva temporais já nessa semana. Essa semana é mais seca na região nordeste, mas a partir da próxima semana, a chuva começa a avançar também para o interior da região. O alerta fica porque esse sistema de baixa pressão que vai mudar o tempo no centro-oeste e no sudeste traz chuva volumosa, tanto para Santa Catarina quanto para o Rio Grande do Sul, na qual os volumes, entre hoje até quarta e quinta-feira, além dos temporais, com possibilidade de rajadas de vento intensas e também queda de granizo, acumulados aí na casa de 100 milímetros e o solo já se encontra bem úmido, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, tem alertas para lagamentos e também deslizamentos, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, e a chuva dos próximos dias inviabiliza os trabalhos em campo. A boa notícia é que no período de 13 a 17 de outubro, a chuva dá uma aliviada no sul, mas continua no centro-oeste, no sudeste, avançando para a região nordeste. Ou seja, a partir de amanhã, acabou a onda de calor em boa parte do país e a chuva retornando para trazer umidade e produtor, enfim, poder realizar os trabalhos em campo. Ou seja, daqui para frente, 41, 42 graus, pelo menos não nos próximos dias, né, Arthur? Mas a gente sempre fala aqui que no decorrer da primavera, essas ondas de calor tendem a ser frequentes. Essa aqui vai acabar na primavera, mas vamos ter outras, né? Poderemos ter outras, não tem nenhuma ainda na projeção, né? Mas não se descarta, porque, como a gente viu, ano passado tinha o El Ninho, né? Máximas recordes de temperatura e, dessa vez, não tem o El Ninho. E estamos aí batendo temperaturas muito próximas. Ou seja, estando escancarado, que não é só o El Ninho que, né, influencia o clima na questão temperatura elevada. Temos outros problemas que a gente bate na tecla, né, que só com sustentabilidade e mudar aí nossos modos operantes para tentar aí não agravar essa situação nas próximas décadas. E lembrando que isso é muito a longo prazo também, né? Não chegamos assim de uma hora para outra. E a gente sabe que, então, agora para São Paulo e tanto para o sul do Brasil, a gente fica ainda com o tempo mais firme. Agora, para essa terça-feira, a gente, como é que fica o panorama geral? Fala para mim. É, a tendência, né, então, entre hoje e amanhã, o tempo firme, principalmente no sudeste, o tempo começa a mudar só a partir de quarta. No sul, hoje, já tem temporais avançando sobre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na região norte, chuvas principalmente também no norte de Mato Grosso. Ou seja, aqueles temporais que podem trazer rajadas de vento intensas, principalmente no Acre, Rondônia e também em Mato Grosso. A tendência é que, nos próximos dias, o tempo severo retorne também para a região sul, principalmente a partir hoje do final da tarde. Agora, calorão, né? Centro-oeste, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, durante ainda essa segunda e terça-feira até a chuva retornar. Então, máximas ainda que batem na casa de 40 graus não deve ter outro recorde de temperatura, né? Não tem essa projeção, mas a tendência é que, nos próximos dias, esse calorão perca força e na qual aí a chuva vai retornando, vai ajudando os produtores, na qual, até quando a gente olha para o Triângulo Mineiro, chuva também chegando 150 milímetros aí em Uberaba, é o retorno da umidade também para o estado de Minas Gerais e no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, também 150 milímetros nos próximos dias. Ou seja, não vai ter mais números recordes de focos de incêndio, já foram consolidados os números. A partir de agora é monitorar semana a semana porque a umidade está voltando. Enfim, o agro vai conseguir dar a volta por cima perante todo esse período seco e também esse calorão, Priscila. Pelo menos um problema amenizado, né? Esse das queimadas, que foi terrível esse ano. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Priscila. Uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha.